Vem aí o primeiro ato profético em Itamaraju, dia 29 de outubro, preletores, pastora Deildo Costa, dos Gideões Missionários. Deus não quer ver os seus pervos frustrados, Deus não quer assistir os seus pervos arrasados. E Andrezinho, cantores Armando Filho. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. E Mary Ellen. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Outubro, Itamaraju vai parar para receber um congresso tipicamente brasileiro. Ato Profético, no Ginásio de Esportes de Itamaraju, Rua Presidente Kennedy 31, Centro. Realização, AWO Publicidade. Maiores informações pelo telefone, 73-9106-4498 ou acesse www.atoprofético.com. Venha, uma atitude pode mudar a sua vida. Vem aí o primeiro ato profético em Itamaraju, dia 29 de outubro, preletores, pastora Deildo Costa, dos Gideões Missionários. Deus não quer ver os seus pervos frustrados, Deus não quer assistir os seus pervos arrasados. E Andrezinho, cantores Armando Filho. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. E Mary Ellen. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Outubro, Itamaraju vai parar para receber um congresso tipicamente brasileiro. Ato Profético, no Ginásio de Esportes de Itamaraju, Rua Presidente Kennedy 31, Centro. Realização, AWO Publicidade. Maiores informações pelo telefone, 73-9106-4498 ou acesse www.atoprofético.com. Venha, uma atitude pode mudar a sua vida.